Mas eu acho que não é entrega, né, Aquário? Não é, né? Não, não é, né? Não, não é, não é. Vamos ver se o meu vai aparecer do jeito que eu pedi. Hummm! Mano, sacanagem! Sacanagem, meu! Eu tenho um cabelinho! Ele nem tá aqui, né? Ele não tá instantâneo. Mas eu não vou pro zazá mesmo, mano. Eu tenho um cabelinho!